Olá, galera da Geração Team. Meu nome é Anastácio. Faço traíra e costar, é só começar. Estou aqui convidando vocês para vir assistir a gente aqui no Teatro Liceu, que fica no Colégio Liceu aqui em Campinas. De quinta a domingo, somente duas semaninhas aí. Venha rir com a gente, se divertir, vocês vão gostar, tá bom?